Primeiro, boa noite, né? Tudo bem com todo mundo aí? Meu nome é Silvio, eu sou QA, aqui na Bluesoft, do time de qualidade. O tema do papo reto que eu vou apresentar hoje é de cultura da qualidade. Bom, a motivação para esse papo reto partiu ali do TDC, que ocorreu na semana passada, na trilha de Quality Management, onde apresentaram boas práticas e eu achei legal trazer para vocês algumas delas. Iniciando ali pelo que é, né? Cultura de qualidade significa que todas na equipe de desenvolvimento de software acreditam que fazer um bom trabalho e criar um software de alta qualidade é muito importante. É como se fosse um hábito que todos na organização têm, onde eles sempre se esforçam para fazer um trabalho bem feito. É algo que está na mente de todos e não apenas no conjunto de regras no papel. Mas, será que ela é mais importante? Fica aquela dúvida, né? Aí eu trouxe aqui o que a falta dela implica. São clientes insatisfeitos com as entregas, né? Solicitam nossas funcionalidades e melhorias que contêm bugs e que na resolução resultam em mais bugs, resultando em retrabalho. Ao invés de olhar para frente, o time fica sempre voltando para consertar o que já fez. O que gera perda de dinheiro, gastos com folha de pagamento, que só aumenta, mas a produtividade não sobe ou está caindo. E até vidas, né? Podem ser perdidas nos casos de software embarcados, como veículos autônomos, equipamentos médicos de segurança ou defesa, por exemplo. Eu citar até aqui uma das palestras. O palestrante, ele deu o exemplo de um sistema de defesa de um país onde o objetivo era interceptar possíveis ataques. Aí houve uma situação onde teve 90% de êxito desse sistema na interceptação. E ficou ali, né? Imagino que esses 20%, ou esses 10%, digamos ali uns 20 mísseis, imagino o que aconteceu com esses que sobraram ali, né? Que passaram por essa barreira ali, que passaram, teve esse bug. Vamos lá? Bom, já sei o que é, a sua importância, mas como implementar? Agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas ideias que alguns palestrantes trouxeram, né? Apresentaram ali para a gente e eu pensei que valia a pena trazer. Começando ali por medir e gerenciar dados para mostrar aos times. Não é definir metas por eles, mas com base nos números, fazer coçar aquela mudança. Mostrando ali os números, aí ele trouxe uma ideia de gamificação. Como se fosse metrificar fazendo uma espécie de game, né? Onde os times poderiam sempre estar a par do seu desempenho e ter acesso aos demais de forma divertida e interativa. Outra ideia também foi definindo KPIs de qualidade que vão servir de termômetro para avaliar por todas as partes envolvidas. Ou quão boas são as entregas realizadas. Imagina que você está fazendo bolos e seu sabor, a textura e a aparência dos bolos são importantes para você. Você pode criar um KPI de qualidade para medir a qualidade desses bolos. Esse KPI pode envolver coisas como o gosto, que é o sabor, a maciez, que é a textura, e a aparência, que é o visual dos bolos. Esses bolos são considerados de alta qualidade quando atendem a esses padrões. Sempre trazendo fórmulas bem definidas, né? E que realmente possam mensurar, por meio de avaliação, de todos os envolvidos, a qualidade do produto ou serviço entregue. Citaram também uma criação de um playbook de qualidade que servirá como padronização, consistência, treinamento, desenvolvimento e melhoria contínua de todos os envolvidos. E um dos pontos que mais chamou a atenção foi implementar metodologias como o TMMI, que é o Test Maturity Model Integration. Ele é utilizado para avaliar e melhorar a maturidade das práticas de testes na organização, garantindo a qualidade do software. Uma rápida explicação do que é ele é, imagina que você está ele é como se fosse um guia, né? Uma, que ajuda as empresas a aprimorar a qualidade do software como se fosse um mapa que, para tomar para tornar os aplicativos e os sistemas mais confiáveis e sem erros. O que é ótimo para todos desde os usuários até os desenvolvedores. É como um caminho para a excelência de um teste de software. O TMMI, ele é ele possui cinco níveis de maturidade que representam etapas para melhorar a qualidade do teste de software. No primeiro nível é chamado de inicial os processos de testes são ADHOOK onde os testes são realizados de forma desorganizada ainda sem processos bem definidos ou planejamento o que pode levar a resultados inconsistentes e menos confiáveis. É como tentar cozinhar sem seguir uma receita ou um plano de preparação. À medida que avançamos para o nível 2 que é o gerenciado os processos de testes são planejados e gerenciados mas ainda podem ser inconsistentes. No nível 3 que é o definido os processos de testes são bem definidos e documentados tornando mais previsíveis e consistentes. à medida que progredimos e atingimos o nível 4 gerenciado quantitativamente onde a qualidade de software é medida e gerenciada de forma quantitativa permite melhor controle. E no nível 4 o mais alto chamado otimizado os processos de testes são continuamente aprimorados para alcançar a excelência da qualidade. Em resumo o TMME é um guia para melhorar a qualidade de software com 5 níveis de maturidade que representam diferentes etapas neste caminho de aprimoramento. Desses processos informais até práticas altamente eficazes e otimizadas. E por último mas não menos importante uma frase a cultura de qualidade se estabelece quando todos os participantes desempenham seus papéis com compreensão de seu valor demonstram preocupação e empatia e mantenham um compromisso sólido com a entrega de software de alta qualidade. É isso. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto